Aí no final da adolescência, quase chegando nos 20 anos, que eu comecei a treinar, que tudo mudou na minha vida. Tudo. Questão de mulher. Tudo mudou. Depois eu comecei a treinar. E aí você disse que as meninas começaram a vir atrás de você. Sim. Aí, tipo, eu comecei a ficar famosinho lá na cidade. Comecei a treinar. Aí, tipo, lá na cidade, todo final de semana, tem o Afonso Pena, que é o arroa principal. Então, todo mundo ia lá pra, no final da tarde, tomar um tererê lá no Afonso Pena. Curtir carro de som, manobra de moto. Então, todo final de semana, eu tava lá com os amigos meus sem camiseta, tal. Me virou louco. Vários amigos meus que treinavam, tá ligado? Funcionando. Sim. Tava funcionando. Aí comecei a trabalhar de tecleiro, aí a visão das meninas começou a mudar. E quando eu comecei a trabalhar no camelódromo também. Que não só o shape, tipo assim, eu comecei a cuidar da minha aparência. Colocar umas roupas mais da hora, um cabelo mais da hora, tá ligado? Comecei a se cuidar de verdade. Faz toda a diferença, mano. Faz toda a diferença, mano. Uma coisa que a gente fala, por exemplo, do investimento do homem, é que diferente da mulher, que é uma mulher, ela tá lá e o cara já tá afim dela. Sim. Pode ser, sei lá, pode ser morena, loura, mas o cara tem a preferência dele. Mas de qualquer forma, o cara sempre vai ter alguém interessado nela. Sempre. Porque ela vai tá perfeitinha lá, bonitinha, não importa se ela é rica, se tem carro, entendeu? Se anda de iPhone ou não. Já tem alguém interessado nela. Sim. Diferente do homem. O homem, normalmente, ele tem que construir o valor. Tem que. Então, ele tem que se informar mais sobre como abordar, trocar uma ideia, tem que buscar conhecimento. Tem que ter prática, porque ele tem que ter experiência nisso, pra ele não tremer na base, não ficar ansioso, nervoso, como você falou. Ter também a capacidade de, como você falou, pô, mano, tem que ter uma atração física, né? Então, meter o shape ou cuidar da aparência, meter um corte de cabelo, algo que tem a ver comigo. Então, o cara tem que fazer um monte de coisa, que aí um dia a mulher olha pra ele. Olha pra ele lá na frente. Ela só fala, opa, existe esse cara aqui? Não tinha visto ele até hoje. Sim, mano. Eu acredito que... Mano, eu acredito que não existe ninguém feio, tá ligado? E aí, existe a galera que não se cuida. É. Acho que todo mundo que se cuidar, mano, tem, tipo assim, consegue... Olha o Gustavo Lima aí, né? Olha o Gustavo Lima, mano. Todo mundo, mano. Eu acho que qualquer pessoa que começar a se cuidar, cuidar do corpo, da alimentação, da estética, colocar isso como prioridade, tudo muda, mano. Tudo muda, sua autoestima vai melhorar, as pessoas vão começar a te olhar diferente, o tratamento vai ser diferente, tá ligado? Eu acredito que... Mas é isso que você falou, pro homem é bem mais difícil. O homem tem que construir ali uma história. Agora, uma guria não precisa fazer nada, mulherada. Só ser bonitinha e só ser mulher, pronto. É. E macho. É isso mesmo.